Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre polígono regular e a sua classificação em inscrito e circunscrito. Então pessoal, inicialmente vamos verificar quando que um polígono qualquer ele é dito regular, tá? Um polígono será regular quando todos os seus lados forem iguais em medida. Aqui, por exemplo, então, se eu disser que esse lado equivale a medida a 5 cm, todos os outros 5 também terão que ter a mesma medida. Embora que nesse desenho nós tenhamos, logicamente, lados com medidas diferentes, até porque é uma lousa, um desenho só para exemplificar, tá bom? Ok, temos aqui inicialmente então o nosso polígono inscrito. Vamos aqui ao texto. Um polígono está inscrito numa circunferência quando todos os seus vértices pertencem à circunferência. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, quando a gente fala em inscrição de um polígono, é quando esse polígono está dentro da circunferência. Então eu tenho aqui o nosso hexágono que está desenhado dentro da circunferência, até porque inscrito tem a ideia de interior, tá bom? Só que eu não posso simplesmente pegar qualquer tipo de polígono e desenhar de qualquer jeito. Por exemplo assim, eu não poderia pegar aqui, no caso, uma circunferência e desenhar esse triângulo aqui, por exemplo, tá? Aqui, embora nós tenhamos um polígono que é o triângulo, ele não está inscrito por quê? Porque a principal característica é justamente essa, que todos os seus vértices pertencem à circunferência. O que é pertencer à circunferência? É que todos os vértices da figura, eles têm que estar dentro do contorno da circunferência no caso. Aqui, embora nós tenhamos um polígono dentro da circunferência, mas justamente por esse fato de os seus vértices não estarem tocando no contorno, nós não podemos classificar o polígono como sendo inscrito. Uma outra maneira de verificar isso é a seguinte, vejamos. Podemos dizer que o polígono está inscrito na circunferência, ou ainda, que a circunferência está circunscrita no polígono. O que é essa ideia de circunscrita ou circunscrição? A circunscrição é quando a gente tem um elemento ao redor de outro. Aqui, nesse caso, ele está informando que a circunferência é que está circunscrita. Isso quer dizer, então, que a circunferência está ao redor do polígono, seja ele um hexágono, seja ele um triângulo equilátero ou qualquer outro tipo de polígono. Agora, não se esqueçam que, em relação à circunscrição, a circunferência também tem que tocar em todos os vértices do polígono, independente de qual ele seja. Beleza? No nosso segundo exemplo aqui, temos o seguinte, o polígono circunscrito, onde esse polígono circunscrito, ele também terá a mesma ideia que eu acabei de lhes mostrar aqui. Vejamos, inicialmente, a definição. Um polígono está circunscrito em uma circunferência, quando todos os seus lados são tangentes à circunferência. Opa! O que quer dizer essa palavrinha aqui, tangente? Vejamos. A ideia de tangência vem de um ponto. Como assim um ponto, professor? Um polígono qualquer vai ser circunscrito quando, primeiro, esse polígono estiver ao redor de uma circunferência. Só que, além disso, não basta ele estar ao redor. Ele tem que tocar a circunferência, cada um dos seus lados, em apenas um ponto da circunferência. Então, vejamos aqui o hexágono regular, onde cada um dos seus lados, reparem, toca em apenas um ponto essa circunferência, tá? E até mesmo porque, vejamos, eu posso ter qualquer polígono circunscrito, aliás, com uma circunferência interna, que é o que nós temos aqui. Só que, para que ele tenha essa classificação de polígono circunscrito, obrigatoriamente tem que obedecer esta regrinha. Qual regrinha? Cada lado do polígono, reparem, tem que tocar a circunferência em apenas um ponto. E quando a gente toca esse um ponto, é justamente a reta tangente. Até porque, vamos verificar aqui o seguinte, se eu tenho um ponto qualquer, por esse ponto nos passam infinitas retas, tá? Só que, em relação a essa circunscrição, os lados de cada polígono têm que tocar a circunferência em apenas um ponto. E, de repente, tu pode pensar assim, professor, peraí, mas toda reta que passa pelo polígono não toca em apenas um ponto? Claro que não. Vejamos. Eu posso ter aqui uma circunferência, certo? Imagine que esteja redonda. E eu tenho aqui a reta tangente. Legal, tocou em um ponto. Mas, também, eu posso ter esse outro tipo de reta, onde aqui, essa reta está tocando a circunferência em dois pontos diferentes. E aí, acontecendo isso, acaba toda essa ideia de circunscrição, tá bom? Então, de novo, vamos aqui a nossa outra informação. Podemos dizer que o polígono está circunscrito à circunferência, ou ainda, que a circunferência está inscrita no polígono. E essa ideia é justamente essa. Quando eu falo que a circunferência está inscrita, é porque a circunferência está dentro do polígono. Logicamente, obedecendo a mesma regra, que é a circunferência tocar em um ponto cada um dos lados desse polígono. E aí, você pode me perguntar assim, professor, legal, gostei dessa explicação, mas vem cá. Onde é que eu vou utilizar, de repente, isso no meu dia a dia? Justamente, você pode utilizar toda essa noção de polígono escrito e circunscrito, por exemplo, na engenharia. Imagina que a prefeitura da tua cidade vai montar um reservatório de água e esse reservatório é cilíndrico. E aí, justamente, ele vai usar essa ideia da circunscrição, ou inscrição de polígono, para que ele tenha o equilíbrio desse reservatório, justamente para que, ao fazê-lo, ao construí-lo, ele não caia. Tá bom? Uma outra ideia também de você trabalhar esse polígono escrito ou circunscrito, de repente, é no desenho geométrico, ou até mesmo você criar desenhos em 3D. Por quê? Porque essa circunscrição, ela te dá uma noção exata do equilíbrio da figura. Então, imagine aqui que, quando eu pego esse triângulo inscrito, no caso, e eu traço aqui a altura dele, eu estou dividindo esse triângulo também em duas partes iguais. E aí, pessoal, justamente, essa circunferência, quando a gente coloca essa circunferência circunscrita ao polígono, ou até mesmo inscrita a ele, ela nos dá toda essa noção desse equilíbrio. Beleza? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos hoje o polígono regular inscrito e circunscrito, onde, aqui, eu te mostrei justamente qual é a classificação de cada uma delas e como elas podem ser classificadas em relação a essas definições. Sendo assim, então, muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho